Na outra lá é maior. É, cola aí, Herro. Cola aí que eu vou ganhar de vocês tudo. Vamos! Ah, o meu não aparece a porta. Calma, demora! Ô, bando de lixo. E agora é mais fácil. Eu não sei usar essa granada. Ah! Ensina aí, ensina aí, mano. Ensina aí, Herro, Michel. Só pra pegar, jogar aí e passar aqui nela, mano. Só isso. É só isso. Aperta, aperta no maldito. Ah, quem manja manja da play, né, moleque? Ei, ei. Respeita a história, meu parceiro. Eu não vou sair nem do começo. Dá pra ficar aqui esperando vocês pra ver. Vamos ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se o machado vai subir. Passou, subiu. Vai, machado. Vai, machado. Vai, machado. Ah! Eu vi o machado morrer na porta, bicho. Isso é a terceira vez que eu morro nessa porta, mano. Ah, não. Talvez eu pudesse comer com a granada desgraçada. Não tô nem passando dela agora. Eu nem tenho bolinha. Nem apareceu assim pra mim. Ah, gente. Não é tão difícil assim também, não. Vai, para de... Eu acho que já acabou meu limite de granada. Não, não existe isso. Nossa, caí na porta. Mano, eu caí umas três vezes na porta lá de cima, velho. Na vida já terminou. Eu quero falar nada não, mas eu vou ganhar de vocês, hein. Ué, mas aí eu... Por que que eu tô... Estamos com eles, então vamos salvamos, velho. Morri. Ué, eu não fui congelada. Ele foi congelado. Não foi? Não, porque tu foi, aí... Não tinha dado tempo da armadilha. Ué, que porra é essa? Ah, deve pegar alguma coisa ali. Ah, morri na porta de novo. O que que eu tenho que fazer nesse level 5 aqui? Se a nós soubesse... Ei, cala a boca, lixo. Vou quitar, hein. Ai, eu fico... A Cíntia tá dando de cara na primeira porta, velho. Ué, que que eu faço aqui, mano? Vai pro lado, minha filha. Ela não vai pro lado. Acabou. Tem que pular nessas plataformas, Vini? Tem plataforma? É, aham. Ué, que que eu faço aqui, molecada? Ah, não, mano. Essa porta... Tô chegando, tô chegando. Ah, acabou meu... Cadê o Vini? Nossa, a Cíntia não passa disso aqui nem fudendo, mano. Eu não passo nem do... Nossa! Tem uma aqui que você tem que fingir. Você tem que armar a trap e sair correndo pra ela não te pegar. Não passa nem fudendo, mano. Ah, que merda, mano. What the fuck, mano? What? Ah, mentira que eu tenho que fazer isso tudo. Nem a pau. Ah, mano. Meu cara parou de ir pra correr, esse desgraçado. Ué, por que... Tá brincando, tem que fazer isso de novo. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Na porta de novo, velho. Tá, não pode crer. O que tem que fazer aqui, mano? Ativa o paraquedas. Caraca, que raiva. Não, mas e nas trap? Que trap? Ah, você tá no das trap? É? O da trap você ativa. Sabe quando você ativa e sai dela? E ela não pega você? Então você tem que fazer isso em todos. Ah, já morri. Passei. Eu não vou sair nem dessa primeira parte. Tô escutando o Danilo de... Ah, morreu, né? Morreu. Vai ficar na bagulhinha ali, é? É. Só pode ativar uma vez o paraquedas. Ah, não ativou. Caraca, maluco. Ai, é difícil, mano. Tem que ter tempo livre pra porra, hein, sério. Não é não, mano? Eu vi o Patriota jogando um legal também. Ah, eu não consigo aceitar, cara. Ah, eu não consigo aceitar, cara. Ah, eu não sei. Não sei o que que depois ali, mano. Eu fiquei perdido. Ele te leva sozinho, mano. Ah, meu bagulho não quica. Caraca, o Mikael e a Cid já estão no primeiro até agora, mano. Estou, eu não consigo aceitar. Estou, eu não consigo aceitar. Eu não faço aceitar. Eu morro na porta e não faço, mano. Ah, gente, não é possível, mano. É só decorar a porra da porta ali, não muda de lugar, velho. Mas agora eu não estou conseguindo nem chegar na porta. Não, chegar na porta. Não tem que cair no bagulho ali. É, você tem que cair ali em cima, daí ele vai te empurrar mais pra frente. Ah, mano, não. Que merda. Caralho, eu tenho que ir muito baixo. Ah, mano, já consigo pegar a moeda dos outros? Ah, não consigo. Ah, Dani, ladrãozinho, mano. Corinthians maldito. Caralho, isso aí está fora. Cala a boca. Michael pegou a dor. Eu morri na porta. Eu também já morri aí. Ah, mano, não consigo nem passar no primeiro bagulho com o Jumping Gizer. Ai, caralho. Ai, se bater na porta, ele ativa. Passei. NÃO! Como é que faz aqui, mano? O que é que faz aqui? Nem sei o que você está, cara. Já passei faz tempo. Já morri. Já morri nessa fase. Dele tempo de pensar. Caralho, mano. Tem que cair certinho no botão pra ele te jogar pra frente. Aham. Nossa, você é muito... Mano. Caralho, mano. Não dá, gente. Eu não consigo sair daqui. Você tem que virar seu personagem pra andar. Mas eu viro. Ela fica batendo nos lugares. Caralho, não é que não é do personagem não. Não, porque vai certinho. E eu só batia no final depois que eu peguei a mané dele. Naquela porta da... Tu passar daquela porta que é na direita, tu dá um pulo pra chegar lá do meio, senão tu morre direto lá na porta. Nossa, mãe. Caralho. Tô de boa. Tô calmo. Eu tô te lutado, cara. Caralho. Caralho. Mano, eu não consegui chegar no botão com a velocidade suficiente pra pular lá na frente. Então você tá abrindo paraquedas errada, véi. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Porque chega mais rápido, mais fácil, mano. Vai recobrindo muito cedo? Desgraçado. Não, acho que você até tá bem muito atrasado. Agora pronto, não pode ser essa terceira. Aí, mano. O cara quis ficar de pele no banco. O Vini já concluiu, mano? Não, cara. Não, cara. Tô no level 6 aqui. Tá difícil, mano. Ah, mano. Aí, bati no teto, cara. Agora, como que f*** isso, cara? Ah, não. Não, não, não. Não, não. Ah, meu Deus do céu. Aí, parceiro. Vou roubar a moedinha dos amiguinhos. Ladrão. Se eu quase não passo aqui. Aquela fase com a granada, mas eu não encontrei. Assim já tá na primeira diária. E provavelmente não vou sair daqui. Eu não consigo passar da porta. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Eu tô da última porta. Meu Deus, mano. Fica agarrada ali na porta. Mano, você não consegue passar desse daí que é mais fácil, velho. Você tá fudindo esses aqui, mano. Eu não vou nem chegar aí. Errou! Aí, mano. Meu personagem tá abrindo paraquedas, cara. Que f***. Coitada. Ah, não. Fério? Chamou assim, você passou o fio. É. Sim, que é bom. Tem que eu me chamar pra fazer a missão lá do negócio. Como é que eu passo esse monte de trepe aqui, velho? Vem, entra o fio. Vem, entra o fio. Vem, entra o fio. Entendi. Isso é fácil. Isso é facinho, mano. Tu vai pra frente, daí ele vai a querer armar, tu já volta pra trás. Daí na hora que é armar, tu vai pra próxima. Olha isso, mano. Ah, não. De novo, não. Mano, eu boto na parede para que ela não abre. O que é isso? Ah, eu vou chorar. Ah, não, 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 não. Não é p***. Eu tô brabo, mano. Cara, para de ir rápido, Vini. Pelo amor de Deus. Para de querer fazer a parada rápido, mano. Pronto. Vamos devagar. Aí, mano. Eu não passo do buraco dessa porra. Droga. Eu tô passada, chocada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara. Ah, eu quero mudar de lado. Filha da puta! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Ele não tem... Ele não consegue reativar as hotel. Tem que ir direitão daí, né? Mas... Conseguiu? Passei, mano. Vamo, Brasil! Vamo, Brasil! Vamo, Brasil! Tchau!